Mais tempo, hein? Quanto te adoro Quando eu amo você Nessa esperança eu vivo a caminhar Olhando com fé a força Força da cruz Mesmo que eu passe momentos Na terra de dor Eu sei que um dia eu vou morar Morar com Jesus E eu vou te agradecer Pelos carros nas mãos Te agradecer Pelos carros nos pés Te agradecer Pela morte na cruz Te agradecer Pela ressurreição Te agradecer Pela vida Pela paz que ele tem Te agradecer Pela paz Só meu bem E de gente Olhando nos seus olhos Obrigado Legal, hein? Legal, legal